Do alto da arrogância Vem que o homem se imagina Muito mais do que consegue ser É que vendo lá de cima A ilusão que me domina Diz que pode muito antes de querer Querer não é questão Não justifica o fim Pra que complicação É simples assim Focado no seu mundo Qualquer homem imagina Muito menos do que pode ser No escuro do seu quarto Ignora o céu lá fora E fica claro que ele não quer perceber Viver é uma questão De início, bem e fim Pra que a solidão É simples assim É, eu ando em busca dessa tal Simplicidade É, não deve ser tão complicado assim É, se eu acredito É minha verdade É simples assim É, é simples assim E a vida continua Surpreendentemente bela Mesmo quando nada Não sorri É, não deve ser tão complicado assim E a gente ainda insiste Ter alguma confiança Num futuro que ainda está por vir Viver é uma paixão Do início, meio ao fim É, não deve ser tão complicado assim É, não deve ser tão complicado assim Eu vivo essa paixão Eu vivo essa paixão Do início, meio ao fim Pra que a solidão É simples assim É, não deve ser tão complicado assim É, não deve ser tão complicado assim Legenda Adriana Zanotto